Professor Marcos. Professor Marcos Tedeschi. Aham. Elder. Fabiana. Caroline. Lincoln. Luiz Henrique. Marcela. Ricardo. Muito bem. E o streaming. Esse vai ganhar todos os certificados. Olha, o robô streaming e o Marcos Tedeschi vão ganhar todos os certificados, né? Isso com certeza. Olha lá, ao vivo. É dois tipos de robô. O velho e o... Vou desligar. Ah, nesse caso eu prefiro os antigos, tá? Tem meu voto. Então tá mal. Copiar link. Vamos distribuir pra galera. Bom pessoal, só um minutinho. Em quatro minutos nós começamos, tá bom? Aham. Pessoal, nós já estamos ao vivo no Facebook. Ótimo. Estamos ao vivo. Ok. Só tô compartilhando já aqui. Todos os alunos, colegas. Pessoal que está nos acompanhando. Ótimo. Já dá pra acompanhar ali tranquilamente. Temos mais três minutos, então. Milton, Aline, aguarde então o start de vocês. A hora que vocês falarem, vamos. Eu começo. Boa, Milton. Bem melhor assim agora, te vendo. O microfone. Só pra dar oi pro povo. Tudo bom, gente? Três minutinhos. É. A gente começa. A palavra que a gente... Assim, te vendo pessoalmente, né? Quase que uma presença. É. Quando a gente consegue enxergar alguém na tela. Ok. A Denise comenta da aula nesse período com a tela desligada para a sessão espírita, né? Sim. Joãozinho, você tá aí? Pedrão, você tá aí? Bem isso, né? Se tiver alguém aí, se comunique. Se comunique. Dê um sinal. Dê um sinal. Sem dúvida. Ok. Vou compartilhar de novo. Segundo seminário. E o próximo SIDIP já vai ser em março, ali, né? Já vamos organizar o SIDIP 2021. Olha, tem muitas sugestões do que o pessoal gostaria. Então, não sei quem será a próxima comissão organizadora, né? De quem está na frente. Mas a gente vai passar para vocês, assim que terminar, as sugestões do que os participantes têm dado. Acho que é muito válido isso, porque tem muitas sugestões ali, bem legais. De cursos, de atividades. Sim. Perfeito. Ah, e o tempo? Normalmente, vocês estão conduzindo aí uma hora, 40 minutos de palestra? É o que tem rolado. Uma hora, mais ou menos, de fala, né? Aham. É isso que a gente combinou, né? E meia hora de perguntas e respostas. Meia hora de perguntas. Tá bom. A dinâmica, assim, é meio conduzida pelo público, né? Aham. Ok. Eu trouxe muitos... Eu e a professora preparamos ali muitos exemplos práticos, coisas do dia a dia que a gente tem feito, pesquisado, que sempre conversamos, estudamos. Acredito que vai ter bastante pergunta, o pessoal vai querer saber. Acho que vai ser a parte mais legal aí do trabalho. Oito horas. Vamos começar, gente? Vamos. Então... Estou aqui. Boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos ao segundo Seminário de Integração e Dicas Instrumentais de Pesquisa, o SIDIP 2020, nessa parte 2. A gente realmente agradece a presença de todas e todos. A palestra de hoje é Introdução à Mineração de Dados, que vai ser ministrada pela professora Denise Sunoda e pelo professor Fabrício Pupo. A professora Denise é graduada em bacharelado em informática, possui mestrado em engenharia elétrica e informática industrial e doutorado em engenharia elétrica e informática industrial, engenharia biomédica. É professora da UFPR no curso de gestão da informação, departamento de ciência e gestão da informação. pertence ao grupo permanente de revisores da revista Produção Online e revista GEPROS e do comitê editorial da revista A2Z. Seus interesses de pesquisa atuais têm como foco a descoberta de padrões em banco de dados, mineração de dados, computação evolucionária, algoritmos genéticos, programação genética e informação e estrutura de proteínas. O professor Fabrício é doutorando em gestão da informação, mestre em administração, especialista em marketing, especialista em mídias digitais e em gestão comercial. Ele é bacharel em administração, com habilitação em comércio exterior, já escreveu alguns livros nas áreas de administração, marketing, estratégia e gestão de projetos. Foi também coordenador das pós-graduações Lato Senso na Universidade Positivo, coordenador do campus IBMEC Positivo e também responsável pelos MBAs em Finanças. Exerceu o cargo de diretor de marketing da Unice Zumar, diretor de marketing das faculdades SPAY e diretor de marketing das faculdades FAT e Fajar. Hoje o Fabrício se dedica à docência e ao doutorado. Aos participantes que nos acompanham pela sala da RNP, solicitamos que desliguem seu microfone e sua câmera para facilitar a transmissão e observem no chat o formulário para registrar a presença, que será informado durante o evento. Aos participantes que nos acompanham via Facebook, também fiquem atentos ao chat do PPGGI, o mesmo formulário será informado lá. O registro de presença é necessário para a emissão dos certificados. Lembramos que os certificados só serão emitidos aos participantes que realizaram a sua inscrição no evento 3. Quem não fez, puder fazer, agradecemos. Bom evento a todos, bom evento a todas, e agora com vocês o professor Fabrício e a professora Denise. Ok, obrigado Milton, obrigado Aline, todos os nossos colegas que organizaram o grande evento, o nosso programa de gestão de informação, tanto no mestrado quanto no doutorado, até envolvendo o interesse dos alunos da própria graduação. Então, é com muita honra que eu começo, dou início, totalmente orientado pela professora Denise, que sempre está me ajudando a desenvolver, a pensar nesses desafios da mineração de dados, que hoje em dia faz muito mais sentido do que há alguns anos atrás. Devido a algumas informações, devido ao contexto do mercado, o contexto tecnológico que nós vivenciamos atualmente, atualmente, e se atualmente posso falar dos últimos 20 anos, que é um contexto em constante evolução, e que não para por aqui. Ele terá, nós já estamos prevendo mudanças neste contexto, em breve, com a infraestrutura tecnológica de equipamentos como 5G, como infraestrutura melhor de transmissão, de conexões, e armazenamento de dados, softwares, que estão cada vez melhores, de várias marcas que estão vindo para cá, e nós, como profissionais, como pesquisadores, professores, estudantes, estamos usando isto cada vez mais. Está ok? Conforme eu conversei com a coordenação do CDIP, nós vamos tocar em torno de 45 minutos para falar sobre a introdução da mineração de dados. Eu deixei claro isso, porque se nós dividíssemos o assunto da mineração, nós teríamos 15 módulos, esse seria o primeiro. Um módulo, que eu chamo assim, um módulo abrangente, um módulo introdutório, conceitual, que mostra já alguns insights da mineração, e que, com certeza, deveriam, ou poderão, no futuro, ser melhor estudados, com bastante profundidade, até chegarmos nos algoritmos que nos contribuem para a mineração de dados. Então, por isso, o tema é a introdução à mineração de dados. Logo, após esses 40 minutos, nós convidamos a todos que estão aqui conosco, tanto pelo Facebook, quanto no canal interno que nós temos aqui, de transmissão dessa palestra, para fazer perguntas, para comentários, para fazer comentários, para entender melhor como que isso está movimentando o mundo dos negócios, e o mundo dos negócios, não só no sentido de venda, mas no sentido de identificar, de descobrir hábitos, descobrir produtos que podem vir a ser utilizados, novas demandas, descobrir, talvez, informações que, de uma forma ou outra, poderiam estar obscuras, numa análise, talvez, superficial, ou outra metodologia que nós pudéssemos estar utilizando para a mineração. Por isso, o tema, ele é interdisciplinar, ele afeta qualquer, ele pode afetar no sentido de dar insights para qualquer área, desde biomedicina, a farmacologia, a própria, o mundo dos negócios, como marketing, vendas, comportamento do consumidor, a própria psicologia, psiquiatria, e nós temos diversos segmentos de mercado que vão, podem ser utilizados isso. Uma coisa comum, para você observar, a questão da mineração hoje, é que ela também está presente nos bastidores de websites, quando você faz uma compra, quando você faz um registro na internet, você deixou um rastro digital. E esse rastro, devidamente autorizado pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, eu digo devidamente compilado e organizado, ele poderá ser usado para o nosso bem. Então, eu posso identificar mudanças, eu posso identificar, descobrir padrões, os quais não estão tão evidentes assim. Por isso, eu sempre sugiro, para você fazer os cadastros em sites que você gosta, de empresas, ou mesmo, algum site de informação que você consulta, que você pesquisa, coisas do dia a dia que fazem parte da nossa vida, da nossa sociedade. Além também, das informações públicas, desde um aplicativo na área de saúde, para saber como estão as suas vacinas, para saber como está o seu histórico de consultas, um aplicativo do plano de saúde, ou dos sistemas públicos de saúde, para os próprios aplicativos que a gente já tem. e isso tudo em prol de abastecer as informações do que nós estamos vivenciando agora. Esses bastidores, eles vão utilizar a mineração, uma das técnicas que pode ser a mineração, para poder buscar novas oportunidades de melhoria para a sociedade em si. Então, isso é uma ideia geral sobre o que nós veremos a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. O que nós veremos? O conceito, métodos, o software. Existe um software que nós utilizamos, que é o ECA, que trabalha com mineração. Existem diversos outros softwares também. Talvez você já esteja utilizando outros que poderiam ser feitos em algum exercício de mineração. Trouxemos dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo simples do próprio aplicativo, do próprio software, da base das que eles oferecem. Mostra para nós algumas informações sobre pessoas que têm diabetes. E o outro exemplo foi um trabalho que nós fizemos, eu, a professora Denise e o Victor Tedeschi, também aluno do programa, sobre o IDH. O IDH municipal. Então, é o IDH-M. Nós tentamos descobrir padrões, os quais talvez não estejam tão evidentes para os municípios brasileiros. Criamos um artigo, estamos refinando cada vez mais, colocando novas variáveis, ou atributos, para poder minerar. E logo, logo, isso será um trabalho nosso publicado, e você vai reconhecê-lo daqui em dia. O contexto geral, nós vivemos num acúmulo de dados, e não só um acúmulo, mas a capacidade de armazenar esses dados. Então, além de se ir acumulando, no sentido desorganizado a palavra, hoje nós vemos também um momento de organização dos dados. E existe essa disponibilidade, tanto de softwares, como dos dados. por parte das empresas que queiram se desenvolver em relação à análise das informações, e por parte dos softwares que estão cada vez melhores, sempre sendo trabalhados, sempre sendo discutidos qual a melhor versão, uma atualização, para poder trabalhar isso de uma maneira constante. E uma demanda por analisar dados. Muito se dizia desde os anos 60, que algo só pode ser gerenciado, uma empresa, uma organização, um projeto, uma ideia, se você tiver dados para poder conduzir. Isso é a verdade. Hoje, você tem dados em mãos, mas muito, às vezes, não sabe, não se tem o que fazer com esses dados. Por quê? Às vezes, os dados estão corrompidos, no sentido de que as pessoas escrevem de maneira errônea, às vezes, eles não são os dados corretos com os quais você poderia tomar uma decisão e isso começa a surgir dúvidas. Quais são os dados para serem colocados para uma análise? Seja uma análise de diversas maneiras e formas com que a gente poderia pensar. Esse contexto, ele tem alguns pontos cruciais de por que nós estamos discutindo uma mineração de dados de uma forma mais moderna. desde 1995, com a entrada do Windows 95, houve uma proliferação no acesso aos computadores pessoais, empresariais, e as pessoas passaram a se deparar com uma tecnologia melhor, mais apropriada do que nós tínhamos antigamente. Existiam outros computadores, outras versões, programações, mas, às vezes, eram mais difíceis de serem trabalhadas, como, por exemplo, os mainframes, com aquelas programações iniciais, e não era todo mundo que tinha acesso. O Windows versão 95 já deu uma melhorada e começou a proliferar esse acesso. No Windows 98 já melhorou, claro, falando também de outros sistemas operacionais, o iOS também é um sistema, o Linux também, ou seja, a sociedade começou a se acostumar com essa acessibilidade. Em 2007, ocorreu outro fenômeno, o smartphone. O smartphone, lançado pela Apple, ele trouxe para nós uma nova movimentação no mercado. Então, as pessoas já podiam ter acesso, podiam registrar eventos como uma compra online, um registro, poderiam ser monitoradas pelo GPS, pelo Google Maps, que foi surgindo e evoluindo na sequência, e isso trouxe atenção, principalmente para as pessoas na área de informática, computação, do movimento que estava ocorrendo a ponto de chegar a uma grande revolução nesse armazenamento de dados. Em 2009, já começaram os primeiros primórdios desse acúmulo de informações, até chegar em 2016, que realmente os grandes pesquisadores, eles já determinaram, olha, nós já temos dados suficientes para fazer muita coisa, no sentido de análise, no sentido de conseguir traçar parâmetros, identificar padrões, descobrir conhecimentos que não estão tão evidentes. e isso fez com que a gente realmente conseguisse transformar dados em informações e a informação em conhecimento. É um modelo simples que nós temos dentro da gestão de informação, todos nós sempre trabalhamos dentro disso e é uma constante, porque às vezes o dado ele pode ser capaz ou não de dar uma informação e às vezes também ele pode gerar um conhecimento ou não, às vezes você tem dados ou informações que não são tão apropriadas assim e a gente acaba perdendo recurso financeiro, recurso de tempo, os recursos humanos não estão bem usados em prova de, às vezes, achando que tem um universo de informações e é comum, gostaria até que você pensasse no teu negócio, na empresa que você trabalha, na profissão que você exerce, como que é hoje a gestão dos dados e informações, não falando em conhecimento, seria uma terceira etapa, mas como que você absorve os dados do dia a dia da tua profissão, do teu negócio, do teu dia a dia em si, até da vida pessoal e como que você configura isso numa informação a ponto dela ser útil para você trazer melhorias, para você identificar, coisas que podem ser talvez trabalhadas no melhor modelo, no melhor padrão. Então, esse é um contexto geral, até a gente entrar realmente no conceito da mineração de dados. A mineração, sem entrar aqui em tantos detalhes, mas buscando uma colinha, no sentido de que, você tem alguns conceitos teóricos, como por exemplo, o processo de explorar dados à procura de padrões consistentes. Então, se eu trouxe a palavra para você como um processo, é algo sistemático, ele é sistemático porque ele é processual, porque ele tem etapas, ele não é algo que surge do nada, puxa, usei mineração e consegui algo que eu precisava. Não é isso, de maneira alguma. Já vou mostrar para vocês aonde que entra a mineração. ou ainda, alguns autores falam conjunto de ferramentas e técnicas que, através do uso de algoritmos, eu posso chegar a identificar, descobrir, observar padrões, explorar um conjunto de dados. Então, de uma forma bem introdutória, o conceito de mineração, ele tem a ver com algo contínuo, com ainda uma parte do processo, ele não é nem exatamente o começo e não é exatamente o fim, ele é uma parte do processo e que vai nos trazer um benefício. Esse benefício pode ser uma observação no padrão ou não. Ou pode ser, talvez, você reafirmar algo que já estava evidente. Isso pode ocorrer. Existe também uma outra definição que eu acho muito relevante para a gente discutir aqui. Buscar padrões que sejam válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis. Veja bem, isso são autores que disseminam essa informação globalmente. Se você tem um conjunto de informações que não seja válido, não seja novidade, não tenha utilidade e não seja fácil de compreender, aí eu te pergunto, você tem uma informação? Você pode gerar conhecimento? Talvez não. No meio de tudo isso que nós estamos falando tem a ver com o KDB, Knowledge, Discover in Database, que é realmente a grande área que engloba a gestão da informação que nós, eu, a professora Denise e todos os nossos colegas que estão estudando dentro do doutorado, estamos em busca desse aperfeiçoamento, buscar aplicação, os conceitos, colocar isso para a sociedade de uma maneira realmente impactante. Essa é a nossa proposta. O pessoal aqui do doutorado sabe do que nós estamos falando em busca de uma tese, né? Essa é uma figura interessantíssima que mostra para nós onde se encontra a mineração. E você consegue identificar que ela é uma parte dessa descoberta de conhecimento. Você tem, primeiro, os dados, da onde que vem os dados. E os dados podem vir de diversas fontes, podem vir desde uma planilha de Excel, podem vir do papel, pode, muitas vezes que a gente registra dados em pranchetas, só que depois nós temos que transferi-los para uma versão digital, o qual virá um pré-processamento, uma transformação, às vezes necessita de processamento e transformação, até que eu tenho condições de executar uma mineração de dados. Então, não são todas as bases. Eu não posso chegar, por exemplo, num hospital e pedir lá o prontuário digital de todos os pacientes e transformá-lo em um formato de mineração, em um formato do aplicativo OECA, mais especificamente, que a gente usa, e achar que nós vamos descobrir algo, de maneira alguma. Tem que identificar os atributos, as variáveis, a validade dessas informações, verificar se elas estão corretas ou não, até nós começarmos a utilizar e a partir dessa utilização, você vai entregar algo. E como eu falei no começo, esse entregar algo vai ser algo definitivo, algo que você possa ter uma expectativa fantástica que vai descobrir o que os outros não veem. Nós partimos dos princípios de que a mineração vai sendo trabalhada, os dados vão ser sempre colocados, trabalhados, talvez uma variável a mais, uma a menos, para a gente poder gerar vários insights que são os produtos da mineração. Então, a gente chega lá na avaliação, na identificação de padrões e o conhecimento. O conhecimento é uma coisa muito discutível. Por quê? Porque vai ter a interferência do ser humano no final. Essa interferência do ser humano às vezes pode ser subjetiva. Eu posso ter em mãos dezenas de insights, de padrões que identifiquei, mas a decisão vai ser de alguém. Seja na descoberta de uma vacina, na escolha, talvez, de um caminho para uma vacina, para um fármaco, para um processo industrial, para um, talvez, na área química, como nós vamos trabalhar, ou mesmo comportamental, que as ciências sociais aplicadas trabalham muito com isso. essa questão também do comportamento, por mais que eu identifique padrões em determinadas cidades, ainda assim, na hora do conhecimento, na hora de decidir, na hora de avaliar, alguém vai estar nos ajudando. Então, é muito importante observar tudo isso. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que estão sendo utilizados dentro da mineração de dados e que você vai começar a perceber, puxa, é verdade, isso aqui eu já vi. Então, se você já viu, você viu os bastidores de mineração de dados. Seja de forma automática, às vezes, dentro de processos comuns, naturais, como o caso de um cartão de crédito, já vou mostrar para você, ou de forma que você realmente vai trabalhar, pesquisar, como foi o caso do próprio Facebook, com o uso da Cambridge Analytica, uma empresa inglesa, que desenvolveu toda uma campanha dirigida a determinadas pessoas por meio do uso de ferramentas de descoberta, de conhecimento, eles identificaram padrões, identificaram pessoas que eram mais influenciáveis ou não, já explico para você. Vejamos um exemplo. Madeira Madeira, isso aqui é interessante, você já deve ter visto tanto Madeira Madeira quanto Amazon.com, Submarino, e aparece explicitamente que quem viu este produto que você buscou, também compraram, 3% compraram uma bicama, 13% compraram um sofá, 67% compraram sofá-cama. Poxa, isso é um jeito de você reter clientes, aumentar as vendas, porque você, quer ou não, você está influenciando as pessoas a uma escolha. Nesse site que vende de tudo, quase ali, praticamente, setor de imóveis, para casa, utensílios, e se você ver, puxa, é uma dica? É. Então, você identifica perfis para determinados produtos e informa essas pessoas. Não basta somente você ter isto em mãos, só, eu digo, os diretores, os gerentes, o pessoal da área de marketing, saber essa informação. Eles também expõem isso e falam, quem sabe você não queira comprar um sofá-cama? Pode ser um efeito de influência. Em algumas palestras que nós tivemos junto com o pessoal do Madeira Madeira, eles demonstraram resultados. Às vezes, aumento de 7% em determinadas vendas, aumento de 3% em determinadas vendas, justamente por essa combinação. Por meio, primeiro lugar, eu preciso de uma base de dados que seja bem funcional, que seja boa, e eu preciso saber trabalhar essa base de dados. Então, o pessoal de marketing hoje trabalha muito com a gestão da informação. Fraudes digitais, cartões, compras online, é muito comum isso. Você deve ter passado por uma experiência do tipo, não passou o cartão, então você comprou lá R$29,90 numa loja e o cartão meio que... Ah, não, se pagou R$29,90. E depois que você pagou, você falou, puxa, eu quero levar mais um de R$29,90. Ele não deixa. É porque duas compras do mesmo produto... Vamos dizer, alguém fez uma programação, alguém colocou essa informação, né, para poder trabalhar isso. A fraude também pode ser detectada, né, de diversas maneiras. Criação de algoritmos que vão identificar padrões não comuns. E aí você tem todo, todo um recurso dentro dos servidores, dentro dos sistemas que as empresas têm para evitar essa fraude. E logo, logo, eles bloqueiam. Mesmo assim, muito acontece, né, no dia a dia. Na medicina, né, indicação de diagnósticos mais precisos por IBM Watson. Então, muito se ouve falar do Watson, o que é o Watson, para que serve. E a gente já sabe, né, de muitas informações que estão sendo trabalhadas com o Watson na medicina, principalmente na área de cancerologia e em outras áreas também, que eles estão abastecendo de informações. Óbvio que se você procurar, né, você que é da área médica procurar sobre o Watson, você vai começar a encontrar inúmeras informações e mudanças e alterações e atualizações que estão ocorrendo. Em breve, você terá um uso, talvez muito barato, de situações, talvez, de um diagnóstico. O próprio médico, ele poderá se apropriar, né, pagando mensalmente por um aplicativo, por um software robusto como esse, por informações que vão ajudar muito no diagnóstico. Então, você tem o médico que vai buscar essas informações dentro de uma plataforma global e vai ter a informação processada ali de maneira muito rápida. isso que eu falei no contexto inicial, nós estamos vivenciando essa mudança tanto do armazenamento, na capacidade de transmissão muito rapidamente. A próxima onda vai ser o 5G. Então, o 5G, nós teremos condições de ter muitos equipamentos conectados à internet de forma rápida abastecendo o banco de dados. Então, vamos supor, você tirou lá uma radiografia a qual já vai, hoje já acontece isso, mas você já pode transmitir ela para diversos lugares que você queira armazenar que já vai cair em uma base, vai cair em outra, já vai poder ser trabalhada a ponto de você gerar uma informação e, consequentemente, um conhecimento, um conhecimento que pode gerar num diagnóstico, pode identificar uma tendência na área médica. Uma outra informação, cartões de crédito identificando segmentos de mercado, movimentações no sentido de gastos, no sentido de investimentos que estão sendo feitos e isso traz para nós o que a gente chama de segmentação muito mais dinâmica do que nós fazíamos há 10, 20, 30 anos atrás, porque é um conceito bem antigo já. Antigamente, você segmentava a classe A, B, C e ainda colocava puxa, a pessoa tem uma formação ensino superior, ensino médio. E tinha uma pesquisa de mercado que nós fazíamos antigamente, perguntavam até quantas geladeiras você tem na sua casa, quantos televisores, até mesmo telefones. Há muitos anos atrás faziam quantos telefones você tem na sua casa. E aí traçavam um segmento de mercado. Hoje não. Hoje o segmento é mais comportamental. A pessoa pode ter uma renda X e comprar um produto Y, Y ao quadrado. Muito caro de acordo com a renda. Por quê? Parcelou em 12 vezes, em 24 vezes, e aí não posso mais considerar que aquele trabalho de segmentação de antigamente tem sido útil hoje em dia. Por isso, eu uso padrões também para minerar dados e descobrir talvez os comportamentos, descobrir quem comprou aquele produto. E você traz um rastro. Nós vamos mostrar para você uma árvore de decisão que mostra que quem comprou aquele produto uma porcentagem dos que compraram eles seguiram esse rastro. A idade, localização, talvez a profissão e aí você começa a ver aquelas dados demográficos que também nos auxiliam. E isso é feito de maneira dinâmica. Hoje os sites já, no momento que você faz o login você já está mandando informação e você já está obtendo algum resultado. Esse é o exemplo eleitoral do Cambridge Analytica. Convido para você assistir o documentário do Cambridge Analytica que tem na Netflix que mostrou que eles por meio de uma ação de Facebook de um aplicativo de teste de personalidade eles no momento que você fazia aquele teste de personalidade você também estava autorizando eles a consultar para os dados e os dados dos teus amigos da tua rede. E com isso eles conseguiram milhões de perfis esses milhões de perfis eles mineraram trabalharam a ponto de identificar padrões e categorizaram como pessoas que estão decididas a votar um candidato tal pessoas que odeiam o candidato Y e pessoas que podem ser entre aspas influenciáveis ou seja nunca falaram mal nunca falaram bem e estão na rede do fulano tal que falou mal e a do fulano falou bem então dentro dos influenciáveis eles aí bombardearam de mensagens e aí ficou toda uma discussão será que as eleições foram induzidas será que eles conseguiram realmente mudar o panorama eleitoral ou não mas eles usaram de técnicas avançadas de análise de dados ou seja nós estamos usando bastante isso um último exemplo é a questão da RH LinkedIn LinkedIn tem se destacado como uma ferramenta tecnológica de recursos humanos além da empregabilidade além de você também como empresária ou empresário poder trabalhar com fornecedores possíveis pessoas para sua equipe identificar também tem muito conhecimento de artigos que são compartilhados e que as pessoas gostam curtem então tem sido uma rede uma rede social bem interessante muito mais voltada ao mundo organizacional profissional do que simplesmente a rede social que se posta uma foto na piscina na praia e o LinkedIn está se esforçando muito para fazer trabalhos de análise de dados que possam trazer informações úteis sobre competências sobre tendências de empregos tendências de vagas questão de salário salário por região salário que pode estar sendo modificado perfil das pessoas se elas têm curso superior ou não e aí você tem uma demanda enorme também de alguns exemplos da análise de dados e agora a partir desse momento eu vou mostrar para vocês alguns conceitos dos métodos de mineração de dados e eu preparei nós preparamos o conceito o que é o nome do conceito provavelmente quem já está trabalhando na área já vai olhar puxa eu uso isso é um breve uma breve explicação e um breve exemplo de onde você pode aplicar vamos ver vai ficar bem legal antes disso o último exemplo o que as fraldas e cervejas tem em comum é um caso clássico quando a gente fala em análise de dados o Walmart eles identificaram que no determinado dia de semana alguns homens iam comprar fraldas e das fraldas eles também registraram as compras de cervejas então foi feito um trabalho e eles perceberam puxa a pessoa realmente que vai comprar fraldas sexta-feira à noite ela joga uma cervejinha no seu carrinho e leva talvez um eu mereço talvez um poxa vamos ficar em casa não sabemos e foi um exemplo clássico que é discutido depois também eles retrataram essa pesquisa mostrando que não foi bem assim alguns dizem que aumentou em x por cento outros simplesmente como nós consideramos já uma boa um bom insight que há uma relação entre uma compra e outra mas garantir que os dois produtos sendo colocados ao lado vai aumentar x por cento isso nós não costumamos fazer o que você pode realmente fazer é mostrar que há uma relação se talvez no teu supermercado no supermercado da tua região aumentou 15% pode ser que no mercado lá do outro lado da cidade tenha aumentado 3% pode ser que numa outra determinada região não tenha aumentado mas que houve é uma relação houve dos métodos veja data science ele tem a gente costuma falar né data science ciência de dados que é o grande guara chuva de tudo isso ele traz para nós várias informações e tem alguns conceitos como modelagem causal redução de dados previsão de vínculo classificação regressão combinação por similaridade agrupamento o agrupamento de ocorrência e o perfilamento então vamos ver em detalhes cada um desses para você poder entender regras de classificação serve para tentar prever cada indivíduo de uma população e conduzir a um conjunto pequeno ou classes que esse indivíduo pertence para que a gente usa regras de classificação para quem está dentro do setor de TI para quem está na área comercial de organizações ou para você mesmo que é um profissional liberal e trabalha dentro da sua empresa consultório por exemplo você pode ver entre todos os clientes quais são os suscetíveis e responder a uma determinada oferta isso vale para muitos produtos e é verdade você consegue identificar que alguns clientes podem ser mais suscetíveis do que outros bom um segundo segundo item regressão tenta estimar para cada indivíduo o valor numérico de alguma variável é como se eu determinasse realmente um padrão sobre a possibilidade desse cliente gastar ou não com o nosso serviço então possível questão quanto determinado cliente gastará ou poderá gastar com o nosso serviço com nossa venda com o nosso produto e eu consigo lembrando de ter uma base de dados efetiva combinação por similaridade tenta identificar indivíduos semelhantes com base nos dados conhecidos sobre eles aí a grande pergunta é mas se não tiver os dados conhecidos sobre eles por exemplo muitas empresas tem nome telefone e e-mail acabou aí eu não consigo fazer muita coisa a IBM tem um exemplo se interessa em descobrir empresas semelhantes aos seus melhores parceiros comerciais ou seja nós estamos falando de business to business empresas que vende para empresas mas eu preciso saber quem são essas empresas que tipo de similaridade e semelhança eu tenho para poder oferecer algo a ponto de se tornar uma parceria opa toma uma bilhinha entrou aqui mas tudo bem aula ao vivo deixei a janela aberta tudo bem ela daqui a pouco já vai embora ok pessoal então essa foi a combinação por similaridade tá deixa eu virar o ventilador aqui já ótimo obrigado pela sua compreensão nós temos o agrupamento tentar reunir indivíduos de uma população por meio de similaridades naturais então possíveis questões nossos clientes formam um segmento de mercado talvez reunindo indivíduos de uma população por meio de similaridades naturais eu teria uma segmentação tradicional uma segmentação talvez não tão assim aperfeiçoada agressiva com tantos detalhes mas eu já tenho algo eu já posso começar a pensar em regras de agrupamento com essa questão dinâmica ou seja eu vou fazer determinada tarefa dentro da minha base de dados que possa me mostrar nos últimos três meses como que são os agrupamentos dos indivíduos que compram no meu site ou no meu aplicativo ou são meus clientes e eu posso ter insights diferenciados a partir disso tá ok quinto agrupamento de co-ocorrência encontro associações entre entidades com base em transações que as envolvem ou seja quais os itens mais comuns comprados em conjunto pode ser então utilizado que é a questão do walmart eu consigo trabalhar esse tipo de análise de dados e tem empresas que fazem isso hoje plenamente muito interessante você ver como as empresas estão trabalhando esse conceito de agrupamento de co-ocorrência para poder oferecer algo isso é muito comum no setor supermercadista mas como eu falei eu preciso da base de dados eu preciso da atualização online se não eu vou trabalhar com a famosa pesquisa de mercado que eu trabalhava 25 anos atrás saiu uma prancheta perguntando o que você mais compra ou dentro dos supermercados como é que foram suas compras se você compra um produto X se você também compra um produto Y ou ainda existe uma técnica de observação muitas pessoas olham os carrinhos olha essa pessoa comprou leite condensado comprou refrigerante comprou tal que dia de semana foi que horas do dia da semana qual mais ou menos a faixa etária daquela pessoa se é jovem adulto se é jovem ou adulto e você começa a traçar padrões então com isso eu tenho dezenas de formas com que eu posso fazer análise nós temos o perfilamento tenta caracterizar o comportamento típico de um indivíduo ou grupo e aí é uma possível questão qual o uso típico desse smartphone para o segmento só que eu preciso também conversar preciso coletar informações mais apropriadas para um perfilamento normalmente isso não tem sido utilizado dentro de sites porque talvez eu não tenha essa informação necessária previsão de vínculo prever ligações entre itens de dados ou seja como você veja só uma indicação como você e fulano compartilham 10 amigos talvez numa rede social você gostaria de ser amigo de Beltrano isso é comum acontecer nas redes sociais que você utiliza fotos redes sociais de música redes sociais de vídeos redes sociais de diversos assuntos você pode ter esse tipo de recomendação por meio de uma previsão de vínculo redução de dados aí eu tenho também uma característica interessante tenta substituir um grande conjunto de dados por um menor foi o caso da Netflix ao invés de saber a preferência de todos os usuários da Netflix eles buscaram analisar um grupo de usuários é uma tática que você utiliza obviamente que se eu tiver meu banco de dados dinâmico acessível acessado online e capacidade de computadores que me gerem em sites instantâneos aí eu não preciso fazer redução de dados agora se eu tenho equipamento eu estou dizendo assim não é só um computador um servidor que vai me dar um resultado da Netflix aí eu prefiro fazer redução para poder trabalhar com essas ferramentas como me compreende que isso envolve recursos recursos financeiros se você logo que acabar logo terminar o isolamento social nós estamos convidando vocês a conhecer o programa do doutorado e mestrado nós temos dentro do nosso laboratório computadores equipamentos realmente bem bem legais assim para você trabalhar softwares aplicativos então é um convite para você ir nos conhecer lá pessoalmente no campus da Universidade Federal do Paraná dentro do programa de gestão da informação aí você vai perceber que às vezes a gente precisa realmente de equipamentos muito bons muito potentes para rodar algo e às vezes os nossos computadores mesmo dão conta e nós estamos também em condições hoje de acessar processamentos online custa? sim custa muito por exemplo o Azure você tem como utilizar pagando tem todo um valor lá por terabytes por gigabytes mas só para você entender que isso está sendo cada vez mais possível e um último item dentro desses breves exemplos teóricos conceituais só para você ter uma ideia dos termos que nós estamos trabalhando a modelagem causal tenta apresentar uma explicação sobre que acontecimentos influenciam outras pessoas questão lá das pessoas com ticket médio maior foram influenciadas pelo anúncio dirigido ou pelo simples fato de fazerem parte de um público-alvo e aí eu sento na mesa da direção pessoal de marketing vendas inovação de produtos pessoal de gestão da informação capaz de nos oferecer insights a respeito disso ok depois nós temos voltando lá principais cuidados então eu falei algumas coisas que parecem ser fácil puxa professor posso utilizar esse aquele recurso aquilo que você falou e resolver meus problemas não necessariamente nós temos alguns cuidados como por exemplo qual é a seleção do conjunto de dados que você vai conduzir como que você vai fazer para selecionar então você vai se deparar que talvez a tua empresa teu consultório uma organização um órgão governamental está lá 20 anos 30 anos e você não tem um conjunto de dados organizado aí você vai ver que existem muitos ruídos eliminação de ruídos você vai ter que fazer tratamento de dados você vai identificar atributos que realmente são relevantes e aí para cada caso você tem uma certa relevância questão de normalização de valores muito na área de estatística você vai identificar como fazer isso tecnicamente e aí vai fazer a seleção de uma tarefa ou um comando adequado ou uma tarefa adequada isso que é uma das questões que entra muito no profissional dentro do programa de doutorado e mestrado nós sempre sobre orientação dos professores professora Denise como minha professora orientadora sempre fala Fabrício você já utilizou outro comando vamos tentar agora esse porque esse aqui tem algoritmos melhor selecionados eles vão oferecer em determinado algo mais adequado a tua pesquisa para você perceber que eu não posso simplesmente automatizar tudo e achar que as soluções de gestão da informação estão resolvidas eu tenho que ter uma seleção de comandos nós temos a extração dos padrões e eliminação de redundância então eu fiz a extração eu puxei os padrões e aí eu tenho a escolha da visualização já devem ter ouvido falar de um software chamado Tablo que faz visualização que apresenta de maneira didática tanto quanto tanto quanto não eu digo o Excel também faz isso o Tablo é um software globalmente conhecido nós temos outros softwares também muito conhecidos mas o Tablo eu chamo a atenção o pessoal da Kitec que dá treinamento aqui para nós são parceiros eles sempre estão mostrando para nós esses desafios eu conheço muitos funcionários de empresas que utilizam o Tablo então ou seja o produto vai ter que ser trabalhado depois de nós identificarmos todas as seleções de dados identificar qual a tarefa ou comando que eu vou usar aí eu vou partir para a visualização por quê? olha só que interessante você vai apresentar os seus resultados por uma comissão de pessoas que vão trabalhar com a inovação do novo produto tá? legal? se a tua apresentação for chata as pessoas não vão assim dar muita atenção a tudo aquilo que está mostrando e a apresentação a visualização dos dados de maneira fácil e didática traz um diferencial para a gestão da informação ok? software WECA agora nós vamos para uma parte mais prática né? trata-se de uma coleção de algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas de mineração veja, está no plural tarefas é da Universidade de Waikato e é um aplicativo um software gratuito uma versão free todos nós temos acesso e você tem condições de aprender fazer cursos sobre o WECA explorar de uma maneira bem legal nós eu e a professora Denise nós fizemos a proposta de apresentar de maneira breve um pouco do estudo que nós fizemos aqui e essa questão do artigo né? que nós conduzimos ok? deixa eu abaixar aqui a tela tá ok pessoal dotado de ferramentas para preparação dos dados a classificação regressão agrupamento mineração de regras de associação e por fim visualização ele já traz para nós né? todo um um aparato de visualização mas ele não traz para nós a solução pronta como eu te falei no final de tudo isso de toda a nossa conversa entra o ser humano ponto de nos mostrar o que nós temos que fazer vamos por um exemplo então eu mostrei de maneira bem simples ali que existe o software WECA né? se você digitar na internet você vai achar a versão dele para baixar e aqui seria uma das primeiras telas que nós temos a tela em que eu vou partir na escolha de um arquivo nesse exemplo né? do WECA Explorer eu busquei um artigo aqui né? ele tem vários dados que são gratuitos para a gente poder testar e eu peguei um um arquivo sobre diabetes e aí ele nos traz as instâncias os atributos então seriam os registros que foram colocados 768 com os atributos nove atributos idade a massa muscular a predisposição se a pessoa faz esporte ou não a pressão arterial né? coisas bem relacionadas assim ao corpo né? a medicina e ele já vai começar a nos dar alguns resultados e uma das amostras que ele nos traz para nós já traz para nós né? em relação a alguns padrões e eu começo a ver ou observar determinados padrões não vamos entrar em detalhes nesses padrões mas cada figurinha tem todo um significado né? cada gráfico nos traz para nós um determinado insight é suficiente? não ainda não esses gráficos eles podem nos transmitir algumas informações básicas que serão trabalhadas de imediato já posso ver a média da idade a questão da massa corporal né? questão do sexo masculino e o sexo feminino você tem então as pessoas e algumas informações que nos foram passadas a partir de agora você estaria começaria a criar algo nesse exemplo eu usei um algoritmo de classificação denominado J48 só para você entender né? que ele vai gerar uma árvore de decisão e vai nos mostrar alguns padrões talvez quem é da área médica já vai perceber puxa realmente eu já achei algo essa parte aqui é da assim seria assim já o meu insight tem vários dados ali que você vai começar a ler e começar a interpretar né? e aí aqui uma cópia já de alguma parte dos dados que eu coloquei e ele começa a nos mostrar algo e esse algo como eu falei para quem é da área médica já vai falar assim claro está ali né? idade massa corporal tem outras informações ali predisposição pressão arterial esporte ou não homem mulher então você já começa a ter alguns insights e isso aqui é uma árvore visualizada uma árvore de decisão que a gente começa a identificar pessoas com uma determinada massa corporal tiveram então realmente predisposição para diabetes ou não aí você tem a idade você começa a ver a questão do se deu o teste negativo ou positivo os principais indicadores ali pressão arterial e a questão da massa muscular para quem é da área sabe né? que a diabetes ela tem a ver com a obesidade ou não prática de esportes e questão da idade também até chegar em alguns determinados parâmetros esse é só um exemplo sobre a predisposição de diabetes para a gente entender como que pode ser utilizado agora vamos para um exemplo que eu e a professora Denise e o Victor nós três fizemos variáveis preditivas do índice de desenvolvimento humano municipal brasileiro a nossa ideia de pesquisar isso é que pelo IDH M e IDH municipal nós poderíamos identificar algo descobrir conhecimento sobre alguma coisa relacionada ao desenvolvimento da cidade ou seja nossa busca era será que cidades com melhor índice elas tem alguma característica ou não e a gente achou vejamos só para você entender a faixa de desenvolvimento humano municipal vai de muito baixo de 0 a 0 499 até muito alto acima de 0 8000 e aí nós conseguimos rodar a mineração conseguimos todos os atributos já vai ver o número de informações detalhe teve um momento ali que nós sugerimos resolvemos tirar alguns atributos para quem é da área de que trabalha com cidades que trabalha no governo municipal sabe que esses índices estão lá são públicos né mas nós tiramos por quê porque eles estavam sendo redundantes eles estavam influenciando grandes outras variáveis então o índice de Gini TAIL TAIL L rendimento de trabalho sub-índices frequência escolar escolaridade e os outros também são índices de desenvolvimento humano ligado à educação longevidade e renda nós tiramos tudo isso para melhor nós fizemos primeiramente todo um rodamos né a nossa base na íntegra depois vimos que esses índices eles poderiam nos trazer outros resultados retiramos e rodamos novamente o que nós usamos dentro do ECA o rules part é uma regra de classificação que usa o algoritmo part né e o que ele faz para nós ele gera uma árvore de decisão denominada C45 parcial em cada interação ou seja ele apresenta uma regra uma descoberta quando ele encontra uma melhor folha tá mantive os termos técnicos termos são do ECA você vai lá assim mas professor por que o rules part e não o outro ele tem explicação e os artigos que fundamentam essa explicação por isso que eu digo nunca acaba aqui pode ter um outro pesquisador que fala assim eu não usei o rules part eu vou usar outro outro algoritmo ele vai achar mas lá no final nós podemos juntar tudo isso e verificar que existem similaridades nas nossas discussões nós usamos o rules part usamos também o J48 gera uma árvore consolidada podada ou não então você tem um recurso melhor o J48 ele traz pra nós também como se fosse uma informação piramidal ou seja as melhores cidades elas tem idade de pessoas da escola elas tem outras informações e em terceiro nós usamos o camins quem conhece na estatística é pra clusters para analisar agrupamentos a clusterização foi usada mais detalhes o ECA clusters simple camins pra quem for refazer essa pesquisa eu já passei aqui todos os parâmetros para essa pesquisa então foi feita a escolha a seleção das tarefas do ECA e nós chegamos ao resultado e aí vamos explicar agora você já vai entender um índice muito baixo ele tem pessoas do fundamental do ensino fundamental de 18 a 24 anos com uma certa condição ou seja muito menos pessoas que foram para o ensino fundamental que se encontram na faixa dos 18 a 24 anos você fala mas professor isso é óbvio é óbvio e eu comprovo aqui nós temos aí o índice o ensino fundamental também dos 12 aos 14 anos pessoas que não deram sequência aos estudos então o FUND aqui é ensino fundamental nós temos pessoas menor com 18 anos que não concluíram não deram sequência aos estudos aí nós temos questão de renda frequência média escolar e a renda per capita ou seja olha só o que nos foi apresentado aqui como uma forma das nossas descobertas que as cidades com índice um índice um IDH municipal muito baixo está totalmente relacionada nesses parâmetros com a renda per capita baixa as pessoas ganham menos mas a maior parte das pessoas numa categoria lá desde os 12 até os 24 anos não tiveram sequência nos estudos então já trouxe para nós algumas informações claro você que trabalha com cidades desenvolvimento de cidades sabe que a presença de empresas multinacionais se está perto de uma capital se está perto de um porto se está mais no interior se está afastado você também tem parâmetros de desenvolvimento mas isso aqui já foi uma forma de a gente identificar tá então eu mostrei o muito baixo agora eu quero o oposto o muito alto então o muito alto ele mostrou que as cidades começam do o ensino médio o ensino fundamental a maior parte das pessoas tinham daí já apareceu o super superior então ensino fundamental superior médio você já tem as três categorias de ensino que realmente demonstram já uma ascendência as cidades com índice muito alto tem muitas pessoas muito mais do que muito baixo no ensino na educação e apareceu o índice superior coisa que no meio eu não vou tratar desse miolo porque a média eles não tratam especificamente do superior parecia que tinha um só aqui ó no baixo superior acima do 25 né então veja o superior acima do 25 já deu uma melhorada na cidade e outros índices que nos mostraram a expectativa de vida né e a a frequência também nos estudos e a expectativa de vida não aparece tanto ficou tão clara nos outros mas você percebe então educação é um aspecto que está presente em todos os indicadores do IDH a renda per capita também aparece né mas ela não é tão evidente quanto ao que nós queríamos pessoal a ideia foi apresentado o resultado foi ele é suficiente não sabemos ainda a nossa proposta é colocar mais variáveis e identificar talvez como eu te falei será que uma empresa uma multinacional ela não mexe no índice humano no IDH municipal será que talvez o número dos hospitais será que o número de pessoas com descendência europeia americana será que algum indicador aí é um desafio muito grande para isso eu preciso ter mais dados coisas que não estão tão disponíveis assim mas nós vamos dar sequência então uma forma pessoal nós estamos concluindo aqui é uma forma de introduzir os conceitos de mineração de dados é uma forma com que nós realmente nos propusemos a colocar esse assunto dentro do dentro do dia a dia das pesquisas deixa eu voltar aqui dentro da curiosidade com qual se encontra análise de dados hoje porque hoje realmente se fala de análise de dados nós temos condições de conhecer mais a fundo isso e a proposta nossa inicialmente era essa tentar descobrir essa forma tá bom só minha contribuição até esse momento encerra aqui e agora eu chamo o Milton o Aline para a gente poder dar continuidade tá bom só vou desligar um minuto a câmera enquanto o Milton entra aqui para passar as respostas e vou fechar minha janela aqui só um minutinho Olá gente Fabrício muito obrigado valeu mesmo caso alguém tenha alguma pergunta por favor pode se manifestar pode abrir questão e perguntar diretamente para o Fabrício para a professora ou se preferir digita aqui no chat a gente a gente passa e a pergunta vai ser respondida mas eu eu tenho eu tenho aberto as perguntas né costumeiramente perguntado até porque dá tempo das pessoas digitarem e uma pergunta para o Fabrício para a professora né a gente tem aqui pelo que eu eu estou olhando a lista de participantes né e tem alguns nomes que eu conheço então não são do nosso programa eu imagino que sejam de outros programas de pós-graduação né ou até de outras coisas que não estão diretamente envolvidos com pode ter gente de vamos lá geografia história turismo educação comércio exterior né nós temos algumas pesquisas dentro do programa que tratam com educação com habilidades digitais coisa que valha para quem não está suponha que alguém aqui está achou legal ou isso pode ser realmente útil para o meu trabalho né como é que a pessoa se aproxima deste deste mundo né como é que ele começa a para não para que não seja muito assustador como é que ele pode se aproximar desse mundo como é que ele ele entra no mundo da da mineração de dados desses algoritmos você tem alguma recomendação Fabrício professor tem sim peraí estou ligando a câmera novamente olá muito interessante verificar né eu também observei ali alguns nomes que não não são tão comuns que estão no dia a dia das nossas trabalhos pesquisas mas o passo inicial é reconhecer alguns algumas algumas informações básicas né eu digo assim um vocabulário com o qual a gente começa a se apropriar sobre análise de dados porque começou a aparecer um senso comum é o uso do ah é data science eu vou aplicar data science muito né youtube é legal se você ver um monte de vídeo data science aplicado ao marketing e às vezes eles estão indo em pequenas ferramentas né pequenas tarefas como eu falei de softwares e aplicativos que nos dão um insight então o primeiro passo é você conhecer o todo tem bons livros sobre ciência de dados sobre gestão de informação que nos mostram esse grande panorama então é importante que a gente se aproprie do grande panorama para depois numa tarefa específica então a gente acaba às vezes utilizando uma ferramenta e achando que está fazendo gestão da informação e no fim nós estamos aplicando uma pequena ferramenta boa vai dar um resultado ele pode dar resultados mas você não trabalha com aquela questão sistêmica a qual você vai conduzir a tua empresa o teu negócio a tua profissão a tua pesquisa ou seja empresa privada ou órgão governamental com a base da gestão da informação tendo isso em mãos né esse esse grande arcabouço aí você vai para as aplicações práticas aí você vai começar a pegar algoritmo software ah professor e o power bi ah o tablo eu fui atrás do azure e paguei uma versão lá aí você vai começar a fazer realmente aquilo que a gente começa a implantar de maneira gradual não dá para ter muita pressa nisso né Milton mas é uma uma questão legal ok tem um comentário aqui da Márcia deixa eu escolher para você você pode comentar em cima né a Márcia comenta que é muito interessante compreender um pouco mais sobre a mineração de dados acessando o site já tínhamos a percepção de que estávamos sendo observados sim sim mas sem saber como era obtido esse rastro do perfil dos consumidores né eu acho que isso é uma daquelas coisas que está mais na mas tem chamado atenção né para o lado e tem duas perspectivas disso né tem o lado de quem vende isso como um serviço de customização adaptação atendimento às demandas do cliente aos perfis a oferecer produtos ou serviços direcionados para o público e a contraparte dessa que não pode se separar dessa mas é preciso entender né as relações é aquele que vê nisso o perigo da observação contínua da monitoração do comportamento e todos os problemas éticos aí associados né então tem os dois lados acho que não dá para ter uma zona cinzenta no meio o que que vocês comentam sobre isso o que que a professora pode falar sobre o lado do pesquisador olhando esse tipo de discurso que nós vemos né e os usos que são feitos né e também o Fabrício que tem visto até como um cara que trabalhou muito em marketing né e tem esse conhecimento do lado do de quem usa a ferramenta né o que que você acha disso Oi professora Fabrício vou complementar aqui boa noite não falei ainda com o pessoal né só pelo chat ali vou complementar a resposta do Fabrício já emendo na resposta do comentário da Márcia nós temos hoje vários cursos online né então e alguns pagos e alguns inclusive gratuitos e bons cursos que estão disponíveis então quem tem interesse em ingressar nessa área de mineração de dados análise de dados ciência de dados nós temos hoje várias oportunidades aí que você consegue aprender online são bons cursos inclusive nós estamos amanhã em Black Friday né e parece que eu estava fazendo propaganda dos cursos aqui né não estou ganhando nada com os cursos tá mas aí tanto quanto a Udemy quanto a Lura quanto a Data Science mesmo que o Helder está colocando ali a Data Science Academy tem cursos gratuitos inclusive bem lembrado Helder que são excelentes então assim como formação inicial para os possíveis interessados aí na área eu sugiro bastante que se por aí a vantagem desses que eu mencionei é que tem vários cursos inclusive em português por mais que você tenha um domínio do idioma de outros idiomas já que você estará aprendendo alguma coisa nova que seria análise de dados e já será um desafio se não tiver barreira linguística às vezes já facilita um pouco então esse da da DSA e da Data Science é bem interessante a Lura também tem vários cursos interessantes eu já tive a oportunidade de conhecer alguns dos cursos deles também bom falando da Márcia e algumas aplicações eu tenho uma turma de mestrado atualmente de economia mestrado profissional de economia e eu tenho lá um aluno que ah o Fabrício até conhece né Fabrício nós conseguimos manter um contato lá com o Jonathan ele mantém os cartões fidelidades de diversos supermercados hipermercados diversas redes aí e eles conseguem direcionar as as promoções para os potenciais interessados mesmo dentro do mesmo estabelecimento só que eles fazem isso hoje de forma mais amadora né eles não usam nenhum tipo de algoritmo mais elaborado nenhum tipo de método mais elaborado e aí nós vamos desenvolver um trabalho junto a essa empresa para justamente tentar colocar um pouquinho mais de do lado científico aplicado ao mercado a própria madeira madeira que o Fabrício mencionou ali fez parte da apresentação nós temos vários alunos egressos do curso de gestão que hoje trabalham lá e utilizam mineração de dados inclusive um método bem simples como esse né Fabrício que você mencionou o a priori de buscar padrões em cestas de compras aí então eles já estão utilizando métodos bem simples mas com um bom resultado sim tem uma pergunta do Márcio né ele pergunta para a professora Denise que ele diz que ele fez alguns experimentos de mineração coeca mas ele teve dificuldades em interpretar os resultados e ele pergunta se existe algum material que ajude neste quesito olha Márcio eu quando comecei a usar o ECA eu também tive dificuldade de entender os próprios algoritmos né apesar do código ser aberto não é tão simples assim você explorar o código Java da ferramenta porque são vários programadores ali eu entrei num grupo numa lista chamada o ECA list e tem lá os criadores da ferramenta que são os moderadores desse grupo e até hoje isso é um grupo muito ativo só que as postais elas estão disponíveis sabe na rede então para a interpretação de resultados se você pesquisar no próprio Google e for direcionado para os resultados dessa lista o ECA list você tem muita coisa e melhor que vários livros aí que o pessoal divulga de apostila sabe então acho que hoje para entender resultado do ECA a melhor fonte ainda é a própria lista e o moderador lá é excelente ele responde muito rápido então eu sugiro que você use a própria o próprio Google mesmo e procure justamente pelas postagens dessa lista aí de discussão do ECA verdade né professora o Márcio seja bem-vindo então porque realmente depois que você faz o trabalho do ECA a gente precisa sentar e discutir e ver mas por que que saiu esse resultado aqui não o outro né e aí você começa a ter né alguns alguns insights assim legal professora me permite complementar o que a Márcia falou dos rastros né o que ocorre é assim nós estamos entrando em plena LGPD ou seja eu não posso simplesmente considerar que uma empresa está roubando informações de todo mundo e utilizando isso de qualquer maneira talvez alguma esteja fazendo mas está irregular essa empresa não é de boa fé e vai ser prejudicada muito né com isso as empresas sérias você deve perceber que desde o começo do ano cada site aplicativo que a gente abre eles colocam assim acabei de como é que é renovar o nosso acordo você tem o teu registro né clique aqui para aceitar por quê porque eles estão colocando dizendo bem assim os seus dados eles vão ser compartilhados com parceiros ou não e na LGPD você tem que dizer quais parceiros estão utilizando esses dados então esse rastro esse rastro que eu sei que eu estou dando a informação e eu sei para quem vai ser usado ele já pode ser assim utilizado de maneira profissional né o rastro de pessoas que dizem ah mas você está sendo monitorado a câmera está ligada tal até agora ninguém conseguiu comprovar que isso é verdade então isso é muito difícil e como o Milton falou ali para o marketing essa questão de comportamento consumidor e vendas vamos pensar na palavra implementação tá a gente sempre fala assim nunca acha que você vai fazer como a professora falou às vezes você tem que participar de um treinamento de um curso que é uma coisa que demora e achar que vai usar uma ferramenta e resolver não isso é implementar algo desde a sua base de dados até a sua capacidade analítica de qual ferramenta qual tarefa até o produto final né que é algo que eu a professora e os demais colegas eu vi que o Victor tá aí também né a gente discute bastante então o essa questão de consumidor é algo que nós estamos trabalhando bastante né vai ter muita mais novidade com a internet das coisas que inclusive né professora vai ser a capacidade de você passar por uma câmera obviamente que você autorizou que aquela câmera ali de uma loja que você gosta ela identifique e já te manda uma mensagem dizendo que você tá ganhando uma promoção de 20% ah legal né quem não quer ganhar 20% em algo se for pra você ganhar né e isso na medicina vai ser mais fantástico ainda quando você vai fazer exame no laboratório eles te mostram o teu histórico nos últimos 5 anos e o médico olha olha aquele gráfico fala poxa Fabrício que legal olha eu tenho informações tuas aqui né e futuramente ainda mais né então isso tá ocorrendo com certeza e o Tom olha gente tô aqui no campo comprido tá caindo o mundo tô divertido tá caindo o mundo se acabar a internet já sabe o que foi tá gente uma pergunta assim um pouco agora a gente fala muito das aplicações que são mais visíveis para as pessoas porque está na mídia né mas eu queria perguntar pra vocês quais são os desafios mais atuais para quem tá na área pesquisando eu vi lá no currículo da professora pesquisando por exemplo síntese proteica proteínas ou seja tem um mundaréu de outras coisas e você elencou aqui um caso que é tá na mídia mas acho que não é bem compreendido né que a ideia da relação dados entre as coisas cidades inteligentes gestão municipal vocês passaram por isso quando falaram de IDH né em última instância estão tentando identificar padrões de desenvolvimento humano isso serve para gestores tomarem decisões né acho que isso é uma questão interessante né é sempre uma ferramenta para a decisão é sempre um apoio a um com decisões né mas quais são quais são os desafios que vocês veem assim tanto em termos de aqui nós estamos no limite do conhecimento ou aqui nós precisamos entrar numa área que nós não estamos lidando ainda mas nós vemos potencial o que nós não estamos conseguindo é tratar esse tema interessantemente professora quer responder Bom as áreas de aplicações são diversas né então a gente tem o Ricardo tá aqui na sala ele trabalha com mineração de processos para detecção de fraudes né então é uma área que hoje tem tem chamado bastante atenção é detecção automática de fraude aí a gente tem pesquisa na área de mineração de emoções né que também é uma área que tem crescido bastante o Paulo precisa um doutorado na mineração de músicas temos aplicações de deep learning como o Alex que tá também no doutorado aplicando na área de detecção automática de de inverdade né depoimentos falsos então assim tem as aplicações a reconhecimento de linguagem natural que a maioria de nós já até utiliza em qualquer smartphone aí também é uma aplicação extensa aí para nós e ainda não é algo totalmente dominado né então assim as aplicações são inúmeras a própria transação de cartão de crédito que é validada por um sistema de segurança que usa redes neurais então assim nós temos várias aplicações aí muitas a gente não enxerga como o próprio Milton comentou né e algumas poucas aí a grande população percebe que existe no caso por exemplo uso de redes neurais em cartão de crédito eu duvido aí que quantos por cento 5% da população tenha noção que todas as nossas transações passam por um sistema inteligente hoje né não sei sim então e a gente nesse caso né a gente está sendo monitorado mas porque nós demos né o nosso acordo do uso do cartão da compra a gente sabe que isso acontece daí professora o Helder fez uma pergunta aproveitando os dados abertos como os dados abertos influenciam né na atuação de mineração eu vejo assim melhor a qualidade dos dados melhor a atualidade deles melhor é o trabalho gerado né então isso é o ponto positivo né já um ponto negativo talvez você está dando uma informação que você não sabia que estava dando né talvez isso pode prejudicar mas não tanto né hoje nós não temos assim grandes perdas exportar informações isso ainda nós estamos numa fase numa sociedade experimental né então a ideia é essa quer falar professora tem mais uma pergunta ali do Luiz é o Helder pergunta sobre dados abertos porque ele faz iniciação científica comigo né área de dados abertos aí então principalmente com o advento da própria LGPD o trabalho com dados abertos tomou uma outra proporção né então essa é uma área bem importante agora principalmente agora mas o Helder tem vivido ali os pontos negativos da falta de organização desses dados né não existe um padrão para colocar à disposição esses dados então cada pesquisa é é uma pesquisa diferente então assim eu quero pesquisar segurança pública no Paraná é um tipo de base segurança pública no Rio de Janeiro acho que a professora travou aqui também está prestes a cair a luz pessoal eu vou continuar com o que a professora falou nós sentimos dificuldade de achar essas informações públicas no IDH então eu falei assim vamos colocar né a informação lá das receitas os impostos vamos tentar verificar pagamentos e outras informações que poderiam ser gastos em determinados setores gastos com educação e aí você mas não tem determinado ano tem de outro de uma cidade tem da outra não e aí para fazer municipal né eu tive que pegar 5.500 e poucas cidades do Brasil a gente não vai conseguir então nós nos limitamos naquela pesquisa de mineração a usar a base do IDH e conseguimos já alguns insights mas nós temos que ir para outras 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 etapas o que o Luiz Henrique ele foi uma afirmação né existem aplicações na área judiciária e nos processos né de negócios BPM e então no setor de imóveis corretagem venda você começa a ver né logística principalmente micro logística nós temos diversos usos e aplicabilidades como nós falamos no começo muito muito disso está nos bastidores bastidores dentro da configuração dos sites das lojas virtuais né e muito disso também está sendo feito à mão muito disso é como a professora falou nós temos uma empresa parceira de um dos alunos no mestrado que nós podemos ter acesso a base um pacote lá de dois vinte teras e aí a gente vai trabalhar isso obviamente que eu te falei nós precisamos nos laboratórios do programa de gestão da informação para poder rodar isso então não existe uma solução única hoje tipo só online ou só manual é múltiplo né Milton estou legal e o Trovão está chegando aqui o Trovão está chegando né vamos ver alguma pergunta mais a gente alguma outra tem alguma pergunta questão né acho que o pessoal do Facebook está bem tranquilinho acho que não tem nenhuma dúvida até então porque o pessoal está bem então até continuando na questão lá colocada pelo Luiz Henrique né ele fala de área jurídica né aí já entra também numa outra dimensão até na dimensão ética dos sistemas né por conta de eventuais discussões relativas a a vieses nos dados ou vieses nos resultados né por tipo identificar uma pessoa como tendo um perfil criminoso por conta da etnia e assim por diante né então existem outras importantes questões que também são parte da discussão né de inteligência artificial e algoritmos né sim vou dar um exemplo agora eu vi o meu cardiologista está assistindo a palestra via Facebook o nome dele é parecido com o meu Francisco Pupo tá e em conversa com ele eu sempre pergunto como que são os dados dos seus pacientes tal né e sempre há uma discussão é como o Milton falou talvez a a própria não seria a veracidade dos dados mas a condição do paciente passar aquilo que realmente é então se pergunta mas como é que tem sido os hábitos de vida alimentação tal às vezes ele fala né certas verdades às vezes ele não comenta tantas né como que está sendo o hábito então se eu utilizasse uma base de dados do consultório do doutor Francisco por exemplo eu poderia eu teria que durante alguns meses trabalhar aquela base reforçar selecionar dados né para poder trabalhar a mineração de dados a ponto de identificar quem tem um problema cardíaco normalmente tem essa idade e tal e as pesquisas na área médica e ele sempre mostra isso os artigos e os estudos que são publicados recentemente mostram para nós essas condições condições utilizando mineração de dados processos estatísticos avançados né isso é muito legal então a nossa conversa sempre vai além da consulta vamos para a gestão da informação a professora Denise está dando um oi ali obrigada o Luiz o comentário do Luiz eu não sei se respondeu mas o Luiz na verdade ele está tentando doutorado no nosso programa né ele vai ter oportunidade de trabalhar esse assunto aí no próprio programa certeza e a trovoada do Milton chegou aqui agora professora eu comentei do setor de cardiologia né que também existe o setor da medicina a professora também tem uma irmã médica que também sempre trabalha e vê essa questão de gestão da informação né e do setor judiciário como diz o Luiz Henrique né já tem aplicativos no setor contábil hoje está bem comum essa questão tanto que tem várias startups surgindo e se desenvolvendo porque existem esses recursos hoje né tanto os recursos de trabalhar online de gerar como de você trabalhar a questão dos clientes as informações então é bem abrangente por isso que o nosso o título foi introdução né de maneira alguma a gente consegue trabalhar tudo tudo que nós vemos e tudo que existe né de mineração Milton oi não tem pergunta eu queria fazer uma última pergunta um pouco mais abrangente alô para uma organização para uma empresa uma empresa que não está nessa nessa vibe desse tipo de solução mas acha que é interessante e precisa começar né ela tem que provavelmente ela vai ter que desenvolver algumas habilidades como você colocou muito bem é um processo de implementação as pessoas costumam ver o resultado final e sim não percebem todo o caminho percorrido né para uma organização vamos pegar uma organização de um tamanho médio vamos chutar uma área qualquer só para facilitar vamos supor que é um operador de turismo tá uma agência de viagens operador de turismo alguma coisa assim né ou um um comitê de turismo de uma região de uma cidade que seja tá e ela falou isso pode ser interessante que passos ela precisa executar organizacionalmente quais são os grandes desafios né para conseguir andar nesse caminho e ter resultados consistentes efetivos ou seja mirar no resultado e não na mágica posso professor eu vejo assim dados secundários nesse caso ela vai ter que se apropriar de se é que eu entendi Milton veja bem você está trabalhando de questões turísticas viagens pacotes é mais ou menos assim é tentando entender se eu suponho que um operador turístico qualquer resolve falar pô eu tenho um monte de informação de cliente eu sei o que eles compram eu sei para onde eles vão eu sei a idade eu sei se eu estou em família estou em grupo etc e tal e eu podia explorar isso mais mas eu não sei eu sou eu sou operador turístico eu não sou um especialista em análise de dados vice-analista eu sequer tenho uma pessoa aqui para isso eu não sei nem como é que estão meus dados como é que começa o processo? eu vejo então primeiro adicionar esses dados secundários que são provenientes de outros países então quais as qualidades de uma pessoa que foi as qualidades de um roteiro turístico europeu você pega junto isso então as pessoas que escolheram esse pacote elas também se depararam com essas características e com isso você pode começar a identificar padrões e dos clientes dessa pessoa é um uma clusterização eu vou conseguir identificar como se fosse pequenos nichos olha esse pessoal aqui compra sempre em julho julho e agosto esse pessoal aqui menor sempre compra em janeiro e você começa mas quem são essas pessoas? daí você pode partir para um próximo princípio buscar outras informações que são complementares a essa professora me dá um help lá olha Milton eu já já entendi uma outra sugestão sabe eu já disse procura aí o curso de gestão de informação procure os egressos de estrada e doutorado peça uma consultoria aí terceira não tem nem ideia de onde começar os nossos egressos sabe o pessoal aí procure o curso que a gente dá um help e eu gratuitamente ali falando né profe? é o Fabrício já falou já deu uma breve solução mas é o começo né fazer tudo isso que é o difícil né exato sem dúvida são 21h40 né ok não temos mais perguntas gente que a chuva nos tire todos da conferência né eu queria agradecer a gentileza da professora Denise e do Fabrício ótimo a sua a sua gentileza em aceitar o convite para compartilhar esses conhecimentos conosco né quiser dar uma última palavra professora Fabrício eu quero agradecer principalmente a orientação da professora Denise que fez né me conduziu a chegar aqui e deixou eu palestrar né eu falei professora então eu posso palestrar sim é um assunto realmente é como eu falei muito abrangente né para a gente considerar que nós vamos trabalhar muita coisa então é uma introdução mesmo mas obrigado obrigado Milton a Aline e toda a equipe né de gestão também por isso eu tenho agradecimento também a toda a equipe a todo o pessoal que está aí né nove e meia da noite o pessoal está firme e assistindo e participando obrigada gente obrigado e parabéns Fabrício muito bem obrigado 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 valeu gente bom a Aline passou para quem ainda não não fez isso por favor assinem a lista de presença isso garante que você vai receber seu certificado eu acho que a dica final né aquela levantada de bola se você tem alguma se você está pensando em usar alguma dessas coisas e você não está nesta área você não é inclusive dessa área você é de um programa de pós-graduação vão lá em outra área saúde educação geosciências turismo vem a conversar com a gente conheça a gente nós estamos aqui para ser conhecido tá bom valeu gente muito obrigado boa noite a todos um abraço a todos pessoal até lá tchau tchau valeu tchau